Esse vídeo aqui é muito estranho Olha lá, o cara tá fora do carro, aí ele se aproxima, ele entra, aí o negócio explode Só que o mais estranho acontece agora Alguma coisa começa a puxar o cara pra dentro do carro Será que uma força sobrenatural puxou ele? Seria esse um acidente fantasma? Vamos descobrir qual que é a verdade por trás desse vídeo agora no Viralizou Depois da vinheta vamos direto pro like, deixa o like aqui nesse vídeo, dá essa moral aí pro canal Inclusive se você é novo aqui e tá chegando agora, já se inscreve aqui, aperta no botãozinho também e se inscreve Porque esse canal chegou no meio milhão de inscritos e agora estamos rumo a um milhão de inscritos Sem enrolar muito aqui, vamos direto pro vídeo Inclusive esse vídeo hoje aqui, que chegou pra mim muito estranho, muito louco Eu vi pela primeira vez e fiquei assim ó Hã? Como é que é? E tão compartilhando ele, falando que tipo, alguma coisa sobrenatural puxou o cara pra dentro do carro Na hora dessa explosão aí Primeiro, você já sabe né, vamos assistir o vídeo do início ao fim aqui pra poder analisar e entender tudo Vamos lá É uma câmera que tá acoplada no carro da polícia Inclusive para um pouquinho aqui ó, dá pra ver que esse vídeo foi gravado em 2015 ó Dia 6 de fevereiro de 2015 Isso aqui é no Texas, Estados Unidos Vamos continuar vendo aqui O carro da polícia tá se aproximando, tá chegando num posto de gasolina Ele vai avançando e tem mais uma luz lá, um farolzão de um carro lá na frente Vai se aproximando, se aproximando até chegar realmente no carro do cara aí Desse cara que teria sido puxado pelo negócio sobrenatural lá, pela Momo O cara tá conversando com a polícia, o policial tá mandando ele parar, alguma coisa assim E eles tão meio que discutindo lá Aí de repente o policial aparece ó, correndo na direção dele lá Aí na hora que o policial se aproxima, ele entra no carro, fecha a porta Parece um time de ação né, o policial chega e dá um pulo assim É agora que o negócio começa a ficar louco O policial cai, o cara também cai Parece que tem uma coisa puxando ele lá ó, pra dentro do carro em chamas ó E o nego, saindo um monte de fumaça lá, um monte de fumaça, um monte de fumaça O cara começa a gritar, todo mundo começa a gritar, a gritar Cê é louco? Cê é louco? Depois o cara é imobilizado pela polícia Chama um gulã, cê é lá, começa a soldar a sirene lá, a obra da sirene no fundo Tá, mas e aí, afinal, o que aconteceu nesse vídeo aí? Não sei Isso aí me lembrou aquele negócio de acidente fantasma que eu já mostrei aqui no canal, lembra? Que uns carros começavam a bater do nada em nada O carro tá lá, na rua, de repente, pum Ele bate em alguma coisa invisível Só que no fim das contas, na verdade, isso aí tudo era uma montagem, um efeito de computador de um artista virtual Ele tirou todos os carros que tinham aí nos acidentes Aí dá a impressão realmente que é um acidente Sobrenatural Mas não era Ufa Agora, nesse caso aí do carro, vamos analisar as imagens aqui que chegaram pra gente primeiro Na hora da explosão, o que acontece? O policial abre a portinha ali e o negócio explode Aí o cara tenta sair e parece, realmente, que alguma coisa puxou ele, né? Isso aqui não tem montagem nenhuma, não tem montagem de nada Essa imagem aí é imagem real Ah, Rafael, mas tem aquele filme lá do homem invisível Não pode ser um fantasma? Realmente tinha o filme, né? Do homem sem sombra, lembra? O cara tomava lá uma injeção e ficava invisível Tem até aquela imagenzinha lá que ele tira, né? Ele tá assim, tira o negócio e tá sem nada, assim Então o cara tá invisível Mas não, isso aí é ficção Vamos agora para a vida real Qual que é a real desse vídeo aí? Eu vou contar agora Eu fiz uma pesquisinha lá na internet Acabei descobrindo esse site aqui Com a seguinte manchete O homem do Texas é preso por causar explosão de carro Que feriu dois policiais E aí o cara é esse aqui, ó O Andrew Guerreiro Ele mora em Austin, no Texas E na época tinha 57 anos Vocês não vão acreditar o que ele fez O quê? Fala logo! Ele pegou gasolina e colocou dentro do carro dele E ameaçou, disse que ia se matar Agora os investigadores que apuraram esse caso lá Descobriram um bilhete na casa do Andrew E olha o que ele escreveu no bilhete Dizia que ele ia se matar Porque ele ficou chapado mais uma vez E não queria incomodar mais ninguém É verdade esse bilhete Você deve estar curioso aí para querer saber O que aconteceu com esse maluco aí, né? Você vai morrer Ele não morreu, pelo contrário Ele ficou hospitalizado um tempo E depois saiu do hospital direto para a cadeia E para poder sair de lá Ele tinha que pagar uma piensa de 25 mil dólares Então pode pôr o carimbo aí Que esse vídeo aí é falso Não é homem invisível Ou um negócio sobrenatural que puxou coisa nenhuma Eu parei o vídeo rapidinho aqui para lembrar vocês Que esse mês é o Setembro Amarelo Mês de prevenção do suicídio Se você tem algum tipo de pensamento suicida Procure ajuda Disque 188 Só que na internet tem outros vídeos muito loucos De pessoas sendo puxadas por alguma coisa Sobrenatural Será? Hum, sei não, hein? Vamos ver aqui Tem esse vídeo aqui, ó Que fala assim, ó O homem sendo puxado pelas pernas por algo sobrenatural Enquanto dormia Olha lá, os caras estão lá de boa Estão dormindo Estão dormindo, mexe as perninhas Costa a cabeça Até agora nada Parece que a porta abriu, não parece? Abriu a porta E agora? O cara está levitando Não, 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 para aí Não, 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 não Está de sacanagem O cara puxou as pernas para cima E está puxando o cara mais ainda Acorda aí, meu Wake up Acorda, menina Acorda, champs Acorda aí Que deu ruim Caraca Olha lá, se desesperou o cara E o outro não acorda Acorda aí, meu E o cara ficou todo meio desnortizado O que aconteceu aqui? E aí? Isso aí é montagem ou não é? Escreve aí nos comentários O que vocês acham que é? A hashtag é montagem A hashtag não é montagem Mais um aqui Alguma coisa sobrenatural Atacou este homem É de manhã ali, ó 5 de junho de 2016 9 da manhã O cara está falando no telefone É o que parece, né? O que vai rolar ali? Uma sombra ali, olha lá Passou por ele Ele meio que fez um Hã? O que aconteceu aqui? E? E não? Não acontece mais nada? É só isso? Até eu faço no paint aí Um negócio desse aí Próximo! Próximo! Homem é atacado por fantasma Na Rússia Vamos acompanhar Mais e baixos O cara está andando lá De repente Está de boa lá Quietão Está uma da manhã Uma da manhã O que vai rolar aí? Tem outro cara se aproximando ali E agora? Está acontecendo nada Parece que veio um negócio da água, né? Puxou ele Está estranho Está estranho isso aí, hein? Puxou o cara O que vocês acham que é isso aí? Eu acho que É Se bem que Pode ser Pode ser também Mas ok Qual que é isso aqui? Homem invisível Apanha na rua Vamos ver Olha lá O pessoal está andando de carro Está gravando de dentro do carro Com o celular Aí o cara O cara começa A dar chute no nada Eu estou procurando O homem invisível Olha lá Pô, pegou de direita Aquela ali, hein? Vai 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 com tudo Vai, você consegue Vai lá, vai lá, vai lá Pega ele Dá-lhe um soco de direita Outro de esquerda Vai É isso aí Eu queria acertar no homem invisível E aí O que você achou desses flagrantes aí? De outro mundo Bem louco Deixa embaixo nos comentários Escreve aí Escreve também o que você achou aí Do cara malucão lá Que explodiu o carro E tentou ir lá pra dentro Lá Do negócio Não esquece de se inscrever no canal Que é importante Aperta no botãozinho aí Pra se inscrever E deixa o like nesse vídeo Pô, deixa o like Aperta no like Vocês esquecem de apertar Aperta aí Cinco segundos pra você Cinco Quatro Três Dois Um Aperta, né? É claro Não sai do canal Porque tem mais vídeo pra assistir É só apertar aqui do lado E o último que eu postei aqui Foi a estreia do Domingão do Rafão, meu E eu mostrei esse vídeo aqui, ó Olha só que louco Um urso Ele vai atacar o cachorro O que aconteceu aí? Só assistindo o Domingão do Rafão pra saber Até o próximo Viralizou Valeu, falou, tchau